Rota e raça e vibração, Eterno Herói! Bem-vindo a mais um treino aqui do TFM Eterno Herói. Programa de treinamento que nós estamos tartando aqui no canal do YouTube para poder melhorar o seu condicionamento. Então, venha com a gente treinar e se preparar e mudar o seu condicionamento, Eterno Herói. Esse é o treino 03. Vambora! Olhar Ongel, né? Boa! Valeu, 是a? Não, como é só... Nãoけ você since morre. E para a gente poder iniciar, a gente vai fazer um aquecimento aqui, porque é muito importante que você possa aquecer o seu corpo antes de fazer qualquer atividade física, beleza, então, para iniciar, nós vamos fazer 30 segundos de skip, o skip nada mais é que uma corrida estacionária, você vai simular como se estivesse correndo, vou fazer de lado aqui para que você também consiga ver, trabalho, braço junto, beleza, próximo exercício vai ser o deslocamento lateral com tapa no chão, como é que vai ser isso? Você vai afastar a perna mais longe e tocar próximo a seu pé que ficou parado, beleza? Depois você faz a transição, você muda isso, só jogar as duas penas para o lado e toca com a outra mão, beleza? Vamos fazer um pouco mais rápido aqui, joguei para o lado, toquei, joguei para o lado, toquei, só que isso de forma acelerada dentro de 30 segundos. E agora o terceiro movimento aqui para o nosso aquecimento vai ser o abdominal bicicleta, beleza? É muito importante que você tenha um colchonete, um tapete, alguma coisa para que você não ganha, incomodar suas costas, para isso eu vou colocar aqui um colchonete e você vai deitar com as costas viradas para o chão, posicionar as mãos aqui nas têmporas, beleza? E você vai simular como se estivesse pedalando em uma bicicleta, beleza? Ó, trocou, sempre, ó, esquerdo com direito, tá vendo? Cotovelo, esquerdo, joelho direito, inverte, dentro de 30 segundos, beleza? Então vai ser 30 segundos esse trabalho aqui, vambora? Valeu, hein? Olha, respiração. Mantém. 15 segundos. É isso, vamos lá. 10 segundos fora. 4, 3, 2, 1. Beleza. Vale, hein? 10 segundos. E agora nós vamos fazer uma segunda rodada com esses três exercícios, beleza? Lembrando, o skip é o primeiro, o segundo deslocamento lateral com o toque no chão e o terceiro abdômen ao bicicleta, beleza? Então bora, 30 segundos, skip, valendo! Deslocamento lateral, voltava no chão, valendo! 30 segundos, vambora! 10 segundos, estoura! Beleza! E agora vamos aqui para abdominal bicicleta. 30 segundos, valendo! 10 segundos! Muito bom, Eternerói! Você já deve estar bem aquecido agora para a gente poder iniciar a parte principal do nosso treinamento, beleza? Vou dar um leve intervalozinho só para você se hidratar, tomar aquela água e a gente ir para cima. E agora vamos iniciar o primeiro bloco desse treinamento, beleza? E para esse primeiro movimento, nós vamos fazer um agachamento, onde você vai agachar, tocar com os dois dedos aqui, com as duas mãos, colocando os dedos no chão, beleza? Vai lá, soltar e ficar em pé. Solta de novo, agacha, solta, põe em pé, beleza? Próximo exercício é uma prancha alta, com os braços esticados, abrindo e fechando a base. Presta atenção, você vai precisar ficar com os seus braços em apoio, beleza? Esticados, você vai abrir as pernas e fechar. Abrir e fechar. E o terceiro exercício, novamente, abdominal, só que dessa vez, com abdominal cruzado. Ou seja, você vai precisar deitar novamente no colchonete, ou no tapete da sua casa, fique à vontade. E você vai fazer posição de X com o corpo, ou seja, braços abertos, pernas abertas, beleza? Você vai, ó, encontrar, braço esquerdo com perna direita, volta, braço direito, perna esquerda, beleza? Vamos lá, valendo. Ó, solta o ar em cima, beleza? Vamos lá. Dez segundos. Dez segundos, fora. Dez segundos, fora. Dez segundos, fora. Tchau. 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 Excelente. Beleza? Tchau. Fechando agora a primeira rodada desse bloco, vamos iniciar a segunda, beleza? E essa segunda, novamente com o agachamento, tocando no chão e soltando. Show? Vambora. Tchau. 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 10 segundos. Beleza. Próximo, a prancha alta abrindo o cheque na base. Vamos lá. Tchau. 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 15 segundos Solta lá em cima 10 segundos 5 4 3 2 1 Excelente, Terrelói Sei que você já está naquele clima acelerado Aquela fadiga, aquele cansaço gostoso Preste atenção Eu vou te dar agora um minutinho Para você poder correr rapidinho lá na cozinha Tomar aquela água, se hidratar Se preparar para a continuação do treino Beleza? Então vá lá, vambora! Tchau! 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 de braços, beleza? Então você vai precisar, ó, apoiar os braços esticados, unir as pernas. Lembrando, se você ainda não tem força, você pode fazer com o joelho apoiado no chão, não tem problema, mas faça o que fica melhor pra você, beleza? E, ó, terceiro exercício, é um exercício de estabilização. Excelente exercício pra você que quer fortalecer a sua lombar, beleza? Então como é que vai funcionar aqui? Aqui, novamente, novamente, você vai precisar de um colchonete, um tapete, deitor, você vai deixar seus braços acima da cabeça, beleza? E no já, nós vamos fazer um movimento de canoa, dessa forma, ó, como se fosse uma canoa, beleza? Valendo! Basta, vamos em cima, ó, vamos vibrar! Vamos lá, ó, 15 segundos, vamos embora, bate de cima, 5, 4, 3, 2, 1, muito bom, senhores! Vamos agora pro nosso segundo movimento, valendo! 5 segundos! No tempo, bora! Valendo! Sustenta, queima mesmo, é normal, é difícil, vamos lá, capação, vai o máximo que você conseguir, beleza? Se não conseguir 30 segundos, não tem problema, mantém! Beleza! Muito bom, senhores! Então, vamos iniciar aqui novamente, essa foi a primeira passagem desse bloco 2, novamente, nós vamos iniciar agora com o primeiro movimento, polichinelo, segundo, flexão de braço com apoio, e terceiro, a prancha canoa, beleza? Bora! Polichinelo, 30 segundos, valendo! 10 segundos, fora! 10 segundos, fora! 10 segundos, fora! 10 segundos, fora! Beleza! Nosso segundo exercício, flexão de braço em apoio, vamos embora! Valendo! 10 segundos, fora! Beleza? E agora o terceiro exercício Canoa Vamos lá, preparou? Preparou? Relógio Valendo! Preparou? Preparou? Relógio Valendo! É isso aí, senhores Ó, fechamos Mais um treino Que bom que você Que bom que você permaneceu comigo até agora E agora é o seguinte, ó Vou pedir pra você dar umas leves circuladas Aí pela sua sala Pelo seu quintal Ou na academia, beleza? O seu organismo Voltar A frequência cardíaca normal Provavelmente você tá acelerado Faz parte É isso aí mesmo E vamos pra cima Motivação sempre Hoje Foi o treino Zero três Beleza? E agora, ó Só dar o tempo aí De você voltar ao normal Pra gente poder fechar Com o alongamento Beleza? Vambora Isso, respira Ó Primeiro alongamento Que a gente vai fazer Quadríceps Você vai puxar Uma perna lá atrás Segura 20 segundos na posição Fechou os 20 segundos Troca Você geralmente tá percebendo Que a sua frequência cardíaca A sua frequência respiratória Ela vai voltando ao normal É assim que funciona Trocou, ó Panturrilha agora Beleza? Apoia a perna da frente Deixa alongar bem a panturrilha E é isso Só existe ganho De condicionamento Em cima Da dificuldade Beleza? Se a gente levar Uma vida muito fácil Uma vida de facilidade Onde A gente não consegue Ser capaz De se levantar Do sofá De fazer uma alimentação Adequada Trocou? A tendência É que a nossa saúde Venha a piorar Que o nosso condicionamento Venha a cair E isso é muito ruim Ainda mais você Se você é um veterano Se você é um militar Trocou Agora nós vamos fazer aqui Posterior Você vai tentar Alcançar seus pés Beleza? Então você Que tinha uma vida ativa Uma vida de Um verdadeiro herói Um eterno herói Se orgulhava bastante Do seu condicionamento De seu condicionamento E agora Você se encontrar Numa situação De sedentarismo Isso não é bom Você precisa Mudar Isso aí Beleza? Se conecte com a gente Ó Peitoral Puxa lá atrás Beleza? Agora Os braços aqui Na frente Então se conecte com a gente Porque sozinho Você não vai Você pode até chegar Mas juntos A gente chega muito mais longe Beleza? Lembrando Nenhum de nós Nunca será tão bom Quanto todos nós juntos Fechando aqui mais um treino Eu quero lembrar você Que Tem o desejo De se tornar um membro Fundador Do eterno herói A gente tem aqui embaixo Na descrição O link O passo a passo Para você fazer parte Dessa tropa Parte desse pelotão Se sentir pertencido Você Pertence A uma comunidade Essa comunidade já existe É a comunidade Do eterno herói Então Clique aqui embaixo Seja o fundador Se você também quer fazer Uma preparação Do sinistra putáce Em algum lugar Aqui embaixo Na descrição Da linguagem O link Para um módulo Para que você venha Ser aprovado No seu concurso É isso aí Vamos para cima Até o próximo treino Força e honra Tchau No seu concurso Sobre o próximo treino E aí Tirar E aí Tchau Tchau E aí Tchau A CIDADE NO BRASIL